Meu amor, não temos que acordar, durmo um pouco mais Vou no meu silêncio ativar, quanto tempo faz Hoje é domingo e não iremos trabalhar É dia de casa, pô, as coisas no lugar Coloquei um disco pra tocar E o perfume de alecrim no ar, só pra te agradar Tem café na cana e o suco é de maracujá Pouca coisa é tão bonita quanto me verá acordar Tem um quê de sol, tem um quê de mar Cobre com lençol, um beijo devagar Não tem um quê de bom, de como é bom sentir Ter olhar no meu e o dia sorrir Hoje é domingo e não iremos trabalhar É dia de casa, pô, as coisas no lugar Tem um quê de bom, de como é bom sentir O teu olhar no meu e o dia sorrir O teu olhar no meu e o dia sorrir Obrigado.